Música Fogo Fato, eu me lembro quando eu era moleque, eu morri de medo de Fogo Fato, eu morava perto de um cemitério Explica o que é o Fogo Fato Então você é um dos que sabem Mas não acontece em lagos? Também Também, também Tá, então me explica Por conta do cemitério, mas por conta da decomposição dos cemitérios Os gases dos corpos Aí saem aquelas fagulinhas de noite Eu nunca vi, mas eu morria de medo E outro dia eu conheci, porque a maioria das pessoas não sabe o que é Ou intui, ou já ouviu falar, mas eu ouvindo assim, eu sei o que é, eu vi E a maioria das pessoas sempre tem uma história com o cemitério Na frente do cemitério, que via, ficava esperando Então de repente você vê umas fagulinhas saindo Eu nunca vi, mas eu sempre tive medo Olha Mephisto, cara Esse mito de Mephisto é ancestral Pois é É, uma história aí que já estava me perseguindo há um tempo Depois que a gente fez as Folhas do Cedro Eu e o Hélio, e a companhia toda Tinha um interesse muito grande em abordar o mito do Fausto Do Mephisto, que a gente chama o mito do Fausto do Mephisto Mas enfim, aproveitar esse tema e esse assunto Para discutir algumas coisas que estavam Contemporâneas Exatamente, coisas do nosso trabalho, da nossa vida de artista Do nosso, aí que estou dizendo muito, minha e do Hélio Que a gente conversa muito e amadurece muito esses projetos juntos Agora, muita gente conhece a história do Fausto e do Mephisto Mas sempre há aqueles que não conhecem Dá uma resumida, vamos dizer O original seria o quê? O original, na verdade, a primeira história escrita no teatro Em cima do Fausto como personagem é do Marlow Contemporâneo do Shakespeare Primeira peça Christopher Marlow Que escreveu a tragédia do doutor Fausto E depois a mais famosa que ficou a seguinte Que foi a do Goethe E essa eternizou o mito do Fausto Mas o... O que acontece é que existia um homem, um alquimista Que era o Fausto O doutor Fausto Então, assim, o próprio Goethe se reportou a essa história também Desse médico alemão Que era um cara ligado a ocultismo, magia negra, etc. Que fazia pacto com o demônio Com o demônio Com o Mephisto Com o Mephisto Poucas vezes mudou muito na história Tanto da dramaturgia quanto do romance e tal Que é o pacto de Mephisto com Fausto Para que Mephisto ofereça, quer dizer, dê tudo o que Fausto deseja Tudo o que eu quero na vida A eternidade, a juventude, o amor A empresa, dinheiro, mulheres Tudo Tudo Em troca de? Em troca da alma Da alma De vender a alma De comprometer a sua alma Esse tema é eterno É Até que ponto você... O preço que você paga para conseguir as coisas Exatamente Aí a gente ficou muito, Atilho, assim, quer dizer Enfim, o desejo de escrever um texto De fazer uma dramaturgia própria a partir daí Mesmo porque, se a gente, a gente vendo as outras dramaturgias Sempre elas muito apegadas ao contexto religioso Religioso, tá E a gente queria fazer uma peça que abordasse esse aspecto Uma leitura, uma outra via Para essa sociedade materialista Que a gente está vivendo hoje, individualista, materialista E quando a gente vê o componente religioso nessa sociedade Normalmente ligada a uma coisa, assim, muito utilitarista A religião virou praticamente comércio Também materialista Também materialista Então a gente ficou muito quebrando a cabeça, assim Como é que aborda esse assunto Por onde que a gente vai Por onde que a gente vai E fizemos um ciclo lá na Osa de Andrade Onde a gente chamou alguns especialistas Entendidos em Goethe Em cultura, enfim, teatral E o filósofo, quer dizer, o Marcos Mazzari Que é um comentador do Goethe O Cassiano, que é um professor da PUC E o Luiz Felipe Pondé, que é o filósofo Que acabou de lançar agora um livro Que é Guia Politicamente Incorreto da Filosofia É, alguma coisa assim, exatamente Aliás, um louco para trazer o Luiz Felipe Pondé aqui É, e ele foi lá Quer dizer, os três fizeram um ciclo muito legal Alimentou muito a gente E foi aí que Surgiu o caminho Surgiu o caminho da dramaturgia E surgiu a ideia de eu voltar a atuar É, porque fazia tempo já Que o Atílio é um dos poucos que me viu Atuando como a tartaruga Contra a senhora como a tartaruga A tartaruga ganhou o pelo melhor atriz Ele ficou bravo Eu merecia É verdade, eu achei que eu nunca mais Bom, depois disso eu ainda atuei Não existe nunca mais A minha última peça não foi exatamente essa Foi depois de Eu estava com 27 anos O assalto do Zé Vicente O assalto, né Aí eu achei que ia parar Mas não existe nunca mais Nunca mais é uma palavra A gente não deveria usar nunca mais Nunca mais não deveria usar nunca mais E está sendo uma experiência Agora, na peça, você é o Fausto Exato E o Hélio Cícero E o Hélio Mephisto Bela dupla, hein Exato E como é que, o que que rola? Acho que a coisa mais fascinante da peça, para mim É que a gente conseguiu fazer A releitura do mito do Fausto Ao mesmo tempo A gente está fazendo uma discussão Sobre o teatro contemporâneo E sobre a arte Então tem o metateatro O metateatro, inclusive, tem uma função dramatúrgica Muito grande dentro da história da peça E ao mesmo tempo tem uma camada De... Que a gente poderia ler essa peça Como a minha história e a história do Hélio E inclusive a história da nossa parceria Então tem gente que vê lá e fala assim Mas o que que é? Uma performance? É você em cena? Porque eu estou fazendo O Fausto Nós transformamos o Fausto Num escritor Num crise E ele apelou para todos os santos E todas as correntes de psicologia E os livros E não conseguiu uma solução Produzir Um passe criativo em que ele está vivendo Como uma última tentativa Ele busca o Mephisto Ele busca o diabo Invoca Invoca o diabo Numas preliminárias Que a gente não explica na peça Mas aí o diabo diz para ele Então nós vamos fazer um encontro Num teatro É E aí eles marcaram esse encontro No teatro E o que acontece é que nesse teatro O... Para esse encontro O escritor resolve chamar o público Seus amigos Que ele fala São os meus convidados Os meus convidados E o Mephisto fica Puto da vida É E chegar lá e... Encontrar uma plateia Encontrar uma plateia Então esse... A peça começa assim Foi isso que nós combinamos Não está livre de pensar Exatamente E aí é um... O pau começa Aí começa o... É Porque é a provocação E ele vai me colocando O Mephisto vai... Né E ele oferece coisas? Como é que é? Oferece Ele oferece Oferece Eu não sei se você quer que eu conte a história inteira Não precisa dizer que ele está porinho Não precisa dizer que o mordomo é que é o culpado Mas... É um pouquinho mais É um pouquinho mais Eu diria que a peça tem uma... Se propõe uma visão bem alternativa E vamos dizer No sentido assim Da... 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 Da alma As coisas não se dão Dessa... Dessa maneira Eu estou querendo chegar no seguinte Pô Tem muita gente hoje em dia no teatro Que está vendendo a alma Pô Mas eu falo isso Mas eu falo isso na peça É Aliás como tem na música Como tem no cinema Como tem nas artes De modo geral Muita gente vendendo a alma Em troca de um... De um belo patrocínio De uma boa divulgação Ou de coisas desse tipo Entre outras coisas Atílio Na peça Eu estou falando coisas Que eu penso E nunca tive coragem de dizer E eu ouvi isso lá na estreia Porque o bacana... Então você achou uma forma agora de dizer Através do personagem Através do personagem Através desse personagem Que sou eu e não sou eu também E o bacana é que eu encontrei Essa ressonância no público da estreia No sentido assim Pô, você está dizendo Que a gente estava querendo falar Então eu estou colocando um monte de coisa assim Quer dizer, da minha indignação com o mundo Com a banalização das coisas A banalização da vida Da arte Do teatro E a venda da alma Dos princípios Quer dizer, é um negócio assim Que eu estou sentindo que tem um efeito E não estou... Você está encontrando o eco Porque o embate entre Mephisto e o Fausto Nessa peça tem muito dessa relação No sentido assim Esse Fausto está bombardeando o mundo Ele vem com... E a força do mal Ele é mais Mephistofélico que o Mephisto O figurino da Telume Você sempre trabalha com ela Por exemplo, ela inverte Quem está de negro é o escritor Quem está claro, iluminado e tal É o Mephisto Legal, boa sacada essa E o cenário da Laura Caroni Também tem essa característica assim Dessa inversão E o Mephisto vem E um pouco da estrutura dramatúrgica da peça É colocar esse escritor numa situação Que ou ele enxerga O que ele está fazendo Para contribuir para que o mundo Continue do jeito que ele está dizendo que é E Mephisto não está em desacordo com ele Mas, quer dizer, o foco do problema Não está no outro Ou você resolve e faz a sua parte Então é essa virada Não se venda, né? Legal, que legal O problema está na sua ideologia E ao mesmo tempo Você acredita Exatamente E ao mesmo tempo Esse Mephisto está completamente desencantado das almas contemporâneas Então ele é um Mephisto ao quebrado Ele diz assim Não tem mais Não existe mais Porque o mal se banalizou Banalizou Que ele não tem mais almas Para querer Comprar E ele encontra nesse escritor Uma possibilidade Não há mais maldades interessantes As maldades estão muito Exatamente Gente mal Então ele está em crise Não tem mais um Atila Um Rei dos Unidos Aqueles maus Não tem mais E esse Mephisto está em crise Então ele está Ele está Perplexo com o mundo E aí ele persegue esse escritor Já há um tempo E ele vai E aí ele faz a proposta dele Para esse escritor Que a gente não vai dizer Se não ninguém vai assistir a peça Aqui está o Fausto E aqui o Mephisto Estreou com uma recepção excelente Fausto, Mephisto Fausto, Mephisto Tem essa ideia do espelhamento Espelhamento, exatamente Dos dois Quer dizer, não são opostos Eles são complementares É uma coisa também que a peça Quando saiu desse contexto religioso Vai para uma leitura mítica Vamos dizer assim Jungiana Arquetípica desses dois homens Como um precisando do outro Um precisando do outro Então o Fausto, escritor Necessitando conhecer o mal A sua sombra E o Mephisto Se alimentando Não, o Mephisto tem que encarar E dizer assim Eu não posso mais exercer O meu papel nesse mundo Do jeito que eu exercia E ele não tem saída Então uma coisa que eu posso dizer Sem contar a história da peça Mostrando mais fotos Ah, opa, tem mais fotos aí Uma coisa que eu posso dizer Sem contar a história da peça É que o que resta Para esse Mephisto É ser reescrito no mundo Ele quer ser Reinserido no mundo Reinserido no mundo De uma nova forma Então ele busca esse escritor Para que esse escritor escreva Uma obra que possa reinserir no mundo Que bárbaro, cara É um troço maluco Essa ideia foi sua? Essa ideia foi minha Nossa, sua ideia Essa ideia foi minha Mas Essa Eu já nem sei qual que ideia foi minha Não Porque é uma parceria com o Hélio Uma parceria Muito legal O Hélio entrou aí na peça agora Como co-autoria Porque sempre foi um colaborador Ela está com uma equipe maravilhosa aqui Direção do Janot Antônio Januzel Antônio Januzel Esse foi muito especial Esse botou eu e o Hélio Assim num eixo bem bacana Laura Caroni Na cenografia Você já mencionou Tem o Luguel Figurino Oswaldo Gazotti Marcela Malfe Marcela Malfe Já tinha feito a trilha Nas Folhas do Cedro Oswaldo Gazotti Já tinha também trabalhado com a gente Nas Folhas do Cedro Então basicamente A equipe do Ernesto Nos convidou A nossa parceira Eliane Verbena Eliane Verbena Verdade seja dita Trabalha com a gente Já há muito tempo Quer dizer É uma parceira É uma parceira Nossa aqui também Há anos atrás Eu contracenava com uma tartaruga O Hélio é um pouco mais rápido Que uma tartaruga Ele vai gostar de saber Quando você falou isso Sempre é um prazer Obrigada 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 Obrigado Obrigada 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 Obrigada